Hoje é o dia que o Senhor escolheu para ajudar você nos seus relacionamentos e eu tenho uma mensagem do coração de Deus pra você. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja agora com você. Que hoje você possa experimentar a bondade de Deus sobre a tua vida. Que hoje você possa experimentar um milagre de Deus na tua vida. E que você possa hoje compartilhar um testemunho de fé com base naquilo que Deus está operando na sua vida, na sua história. Eu quero hoje profetizar todas as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Eu desejo que hoje você possa experimentar um novo tempo de paz, de alegria. Um novo tempo onde você avança, você conquista, você consegue alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. E eu trago hoje uma mensagem poderosa de Deus, a qual eu tenho a mais absoluta certeza que vai falar forte ao teu coração. Mas antes de entregar essa mensagem, eu quero primeiro fazer uma oração para que o seu coração se prepare para receber esta revelação da palavra de Deus e para que você tome posse dessa palavra. E para você receber esta oração e tomar posse dela, eu peço para você fazer algo muito simples que é escrever o seu nome aqui nos comentários. Escreva! E se quiser, coloque também seu pedido de oração, coloque o nome das pessoas para quem você quer uma oração. E nós vamos orar. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, não custa nada, é de graça. Clica no botão inscrever-se, clica no sininho e escolha a opção todas para você receber as nossas orações. Eu quero adotar você em oração, você e a sua família e orar diariamente por você. Mas para isso, você precisa estar inscrito aqui no canal, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Nessa hora, eu apresento diante do teu altar a vida de cada uma dessas pessoas que tem o seu nome escrito aqui nos comentários. Que elas possam ouvir a tua voz, que elas possam compreender a tua palavra e assim ser ricamente abençoada por essa palavra. Que cada pessoa receba agora a revelação desta palavra, meu Deus. E que assim elas possam ter um dia abençoado e feliz na tua santa presença. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo, amém louvado seja Deus. Depois que eu entregar a palavra de hoje, eu farei uma nova oração colocando as demais áreas da sua vida diante de Deus. Então, fique até o final para receber esta oração, tá bom? Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital, Os Sete Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 11. Está escrito assim, Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Meus amados irmãos e irmãs, que alegria eu tenho para compartilhar com você essas palavras de Jesus. Para você se situar nesse texto, qual é o cenário aqui? Jesus está dirigindo aos seus discípulos mais próximos as suas recomendações finais antes da sua crucificação. Jesus, através de algumas palavras, de alguns discursos, já havia deixado claro aos seus discípulos que ele não ficaria com eles por muito tempo. Muitos deles ainda não conseguiam compreender o que iria acontecer com Jesus e muito menos aceitar. Mas Jesus está ali agora falando com eles e dirigindo essas recomendações e falando também sobre aquilo que iria acontecer com ele. É nesse momento que ele vai concluindo o seu discurso dizendo aos discípulos, Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Qual é a alegria de Jesus? A alegria de Jesus é estar cumprindo o propósito para o qual ele veio ao mundo. Fazer a vontade do Pai. De que forma? Se entregando em sacrifício para a remissão dos pecados. Para o resgate da humanidade para que Deus pudesse ter de volta aqueles que se separaram dele através da desobediência. Jesus está feliz, Jesus está alegre porque ele está cumprindo a vontade do Pai. E ele quer que os discípulos também recebam desta alegria. E que não seja uma alegria qualquer, mas uma alegria completa. Meus amados irmãos, precisamos buscar a alegria de Jesus para o nosso coração. Para que este coração esteja alegre. Porque um coração alegre é mais forte, está mais preparado para enfrentar os desafios da vida. E mesmo que tenhamos que passar momentos difíceis, nós podemos ainda assim experimentar a alegria maravilhosa de Deus. É impossível não sentir alegria se olharmos para o grande e perfeito amor que Deus tem por nós. E se pensarmos naquilo que Jesus conquistou na cruz para aqueles que creem, uma alegria única certamente nascerá no nosso coração. E a busca pela alegria que vem de Deus precisa ser uma prioridade em nossa vida. Nós devemos nos esforçar até alcançá-la. Pois esse é o desejo de Jesus para os seus discípulos. Foi isso que ele disse através das palavras. Senhoras, tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Então, esse é o desejo de Jesus para os seus discípulos. E para isso, para que nós alcancemos essa alegria, nós precisamos primeiro entender, compreender algumas coisas. Primeiro, essa alegria vem do céu, mas não cai no colo. Nós devemos buscar. É isso mesmo. Essa alegria está à nossa disposição, mas ela não cai no nosso colo. Nós precisamos buscar. É uma tarefa que precisamos empreender até alcançá-la. Segunda coisa, essa alegria não significa ausência de problemas. É isso que às vezes deixa muitas pessoas confusas, perplexas. Porque elas às vezes alimentam a expectativa de que ao encontrar a alegria, ao encontrar Jesus, elas nunca mais terão problemas. E uma prova disso é a vida do apóstolo Paulo. Note que Paulo, desde o momento em que encontrou Jesus, ele passou por muitas tribulações, perseguições. Foi apedrejado algumas vezes. Foi açoitado algumas vezes. Foi preso. Mas preste atenção nesse detalhe. Mesmo com todas essas lutas, mesmo preso, quando Paulo escreve a sua carta aos filipenses, ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E por que é que ele recomenda isso? Porque ele estava alegre. A despeito de ter sido perseguido, a despeito de enfrentar muitas lutas, ele estava alegre. Por quê? Porque essa alegria que vem de Deus, ela não vai embora no meio da luta. Ela permanece conosco. É por isso que essa alegria não se compara aos prazeres do mundo ou do pecado. Mas, o nosso inimigo, o diabo, ele quer nos convencer que nós, se quisermos ter alegria, precisamos fazer aquilo que queremos, dar vazão aos anseios, aos desejos da carne. Mas, aquilo que, às vezes, a carne deseja é o pecado. São os prazeres momentâneos que, às vezes, no momento, te deixam muito feliz e radiante. Mas, num outro momento, vem a tristeza, a amargura, a angústia. Uma outra coisa que precisamos compreender acerca da alegria que vem de Deus é que essa alegria gera paz e contentamento. Note que as pessoas que, de fato, receberam Jesus e andam com Ele, mesmo não tendo tudo o que precisam ou tudo o que desejam, elas conseguem ter contentamento. Elas conseguem ficar em paz. Por outro lado, aqueles que não têm essa alegria, por mais que tenham, nunca se satisfazem. Estão sempre querendo mais e mais e mais e mais e vivem num consumismo desenfreado. Uma outra coisa que precisamos compreender acerca da alegria que vem de Deus é que essa alegria nos torna mais parecidos com Jesus. É isso mesmo. Esse é o objetivo do cristão. Se tornar parecido com Jesus. Então, quando nós buscamos e recebemos essa alegria, nós conseguimos, não apenas, se parecer mais com Jesus, mas também desenvolver ações que fazem com que as pessoas notem, percebam Jesus em nós. Essa alegria, ela vem do ato de fazer a vontade do Pai. Se você quer essa alegria, hoje mesmo, tome uma decisão de viver a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. E ao receber essa alegria, lembre-se, para que ela seja completa, você precisa compartilhar. Compartilhar com aqueles que estão à sua volta. Com ações concretas de solidariedade, de empatia, de compaixão. Eu quero agora orar para que eu e você possamos alcançar essa alegria e que ela seja completa em nós. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do Teu altar, eu apresento agora a minha vida e a vida de cada pessoa que me ouve. Senhor, nós queremos essa alegria. Essa alegria que vem do céu. Essa alegria da qual Jesus falou. Então, meu Deus, ajuda-nos a buscar em Ti esta alegria e alcançá-la. E assim, compartilhá-la com todos aqueles que estão à nossa volta. Eu quero também, ó Deus, clamar pela cura dos enfermos, as pessoas que foram desenganadas pela medicina, pessoas que estão sofrendo com dores, desconforto, tristeza, angústia. Ah, Senhor, visita agora cada coração, cada pessoa que anda amargurada, entristecida e gera alegria nesse coração, Senhor. eu peço também recursos para aqueles que estão endividados, desempregados, necessitando de uma provisão. Peço também, ó Pai, abra portas, envia oportunidades para aqueles que precisam realizar um negócio, vender um imóvel, um bem. ajuda, ajuda, meu Deus, aqueles que estão em crise conjugal, pessoas que sofrem num casamento conturbado, destruído, machucado. Ajuda, ó Pai, traga a restauração, restabeleça o amor, o perdão, o respeito. ajuda, meu Deus, cada pessoa que me ouve agora e faz um milagre na vida dessa pessoa. De forma especial, eu oro também pelos meus ofertantes, pessoas bondosas, generosas, que têm semeado no teu reino e com isso elas me ajudam a socorrer os aflitos, os necessitados, os missionários, aqueles que estão em clínicas de recuperação, buscando uma nova chance. Meu Deus, visita os meus ofertantes com prosperidade, com abundância de recursos, que eles possam ser surpreendidos com portas abertas, com recursos que vêm de todas as partes. Afasta deles o devorador, afaste deles tudo aquilo que possa causar prejuízo e coloca oportunidades para eles, ó Pai, que cada ofertante possa receber infinitamente mais do que aquilo que ofertou, que o Senhor possa socorrê-los com paz, com saúde, com prosperidade, com força, com sabedoria, que eles possam prosperar em tudo o que empreenderem. Senhor, ajude os meus ofertantes a ter uma vida plena, abundante, que eles vejam o fruto da sua semeadura, que eles tenham uma colheita farta, riquíssima em bênçãos espirituais e materiais. Toca no coração de outros para que também sejam ofertantes nessa obra, para que mais e mais pessoas se levantem para semear no reino de Deus e colher as bênçãos dessa semeadura. assim eu peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Se você sentiu um desejo de ser ofertante nessa obra, mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante para esse número que está aparecendo. 43 9 2 0 0 1 29 73 Essa também é a nossa chave PIC celular. Se você quiser fazer uma oferta, deixe Deus usar você como instrumento abençoador ou abençoadora nessa obra e que Deus te retribua abundantemente. Louvado seja Deus! Que o seu dia seja repleto de paz, alegria e muito ânimo. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo um vídeo aqui que também pode edificar a sua fé, a sua vida. Lembre-se de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, clica no gostei, deixe o seu comentário, isso é muito importante e me ajuda muito. E agora, fique com Deus! Eu estou indo com Ele também!